Música Quando nós estamos chegando, ele tem as quatro tipos, agradáveis, né? Então, quando nós enxergamos qual é a realidade, ponto principal, descobrir como que é o real, o edipo primário, né? A partir disso, qual que é a secundária? Se nós ficarmos enxergando assim, esse assim que está bom para nós. Não que seja, a pessoa fala assim, por exemplo, eu sei que isso é muito divino e tal, mas aqui esse mundo tem problema. Então, é atualizado na cabeça. Se nós partimos para, vamos dizer, unificar a aparência com a essência, entender, seria isso daqui, enxergar que existe só um lápis. Se eu enxergar que existe só um lápis, ele vai aparecer assim, limitado para nós. Mas aquele visual dele, ele não pode mais me incomodar. Não pode tornar a minha vida desacabada. Eu posso enxergar essa aparência assim, mas eu não posso mais me deixar ser levado. De forma, porque é um problema, um dor de cabeça, preocupação com o futuro, coisa parecida. Certo? Então, o segredo maior que eu quero dizer é o seguinte. Primeiro, o quadro não é exteriorizado. Ele está só na mente. Segundo, apesar que ele está assim na mente, eu enxergo que está assim, não vou avisar para ele, vou usar nada. Eu vou saber que está assim, eu vou saber que está assim, enxergar o perfeito. Certo? É mais fácil a própria pessoa descobrir o sentenismo, não é? A ilustração, dificilmente tem ilustração melhor que essa daqui. Nesse caso, o lápis. Quando a pessoa quiser participar de uma meditação para ajudar a tal pessoa, lembra do lápis. Não tem pessoa nenhuma precisando de ajuda. Se eu achar que a pessoa está precisando de ajuda, o tempo que eu estiver achando isso, eu tenho que começar a fazer meditação. Para soltar essa crença também. Por isso que a meditação, nós não podemos marcar sempre a duração. Eu posso fazer um minuto, posso fazer duas horas, posso gastar um mês, posso gastar um ano, entendeu? O objetivo, primeiro, se ele sabe, se ele descobre que aquilo lá é ideal, a primeira percepção disso, já tira um pouco aquela ansiedade que ele resolveu logo. Certo? No caso, assim, eu vou fazer meditação para ajudar aquela pessoa, aí quase lembra da situação. Se ela vai viver normalmente, não constatou nenhuma mudança ainda, o que vai ficar mais forte para ela é que aquilo, ou seja, não tem usado ainda, não é real. Entende o que eu quero dizer? Por exemplo, caso a morte, por exemplo, não existe morte. Então, a inexistência é uma idealidade. A gente sai por aí, e o natural, principalmente, um amigo meu, perdi um amigo de semana. Certo? Então, a nossa meditação não impediu de chegar a nossa, essa sugestão. Mas, internamente, nós sabemos que ninguém morreu, coisa nenhuma. Você vai entender? Tá? Não existe a morte, então acabou o assunto. Então, ninguém morreu. Nem o que vai nascer hoje, nem o que morreu milênios. É o fenômeno é que não existe. Então, não tem mais pessoa aí, esse foi, esse não foi. Esse fenômeno da morte é inexistente. Porque Deus é a vida, e aqui e agora. Tá? Bom, então, essa seria a maneira de nós associarmos esses desenhos aí com a vida prática. Então, eu queria salientar aqui o que eu comecei falando, que fazendo isso aqui, de tal maneira que, vamos fazer uma sequência assim didática, né? Então, se começar a fazer, vai haver alteração da aparência, naturalmente. Mas não significa que nós vamos perder a mente a essa alteração. Porque senão é o que eu vou dar que a gente está fazendo, né? Certo? Seria a mesma coisa que eu tivesse tirado o copo daqui. Tá? Vou abaixando o copo. Se eu estiver gritando que eu vou consertar o copo, que eu vou consertar o copo, não está alentando nada. Então, eu vou tirar o copo para enxergar que o copo está inteiro. Certo? É assim que nós vamos fazer a meditação. Pode acontecer da cura ser instantânea. Pode entender muito do envolvimento com esse quadro. Treinamento, né? Dedicação. Tempo que a pessoa tem disponível para isso. Interesse que a pessoa tem. Tem gente que fala assim, olha, já sei que a... Por exemplo, já sei que a morte não existe. Então, para mim, já dá mal fazer isso para mim. Eu quero se aprofundar. Não é para viver a vida numa ótima e tal, né? E tem aquele que a gente quer aprofundar mais. É o interesse de cada um. O importante é saber que essa palavra instantânea não deve servir de armadilha para nós. A aplicação contínua. Se a pessoa estiver afim de resolver a questão, vamos dizer, né? Se ela começar a aplicar esses princípios aqui, vai ser resolvida a questão. Porque isso aqui é um princípio absoluto. Tá? Então, como nós dissemos no início que está tudo perfeito, não significa que a aparência já corresponde a isso. Quanto mais dedicação a pessoa tiver ao princípio, essa dedicação não é esforço mental. Essas ilustrações, se alguém pegou assim internamente, como é que elas funcionam, é quase que uma passada mecânica na coisa, né? Aquilo que a pessoa está pensando que o sol está na tela ali, de repente tem informado que o sol não nasce, que a terra está mudando. Há uma mudança assim de percepção, vamos dizer assim, que não envolveu esforço mental. O sol não tem que sentir isso. Ficou claro ou não? Alguém tem dúvida sobre isso aqui? É bom aplicar na prática mesmo, né? Eu não sei se eu comentei já aqui como que eu... Vou comentar mais que aí, com o seu livro. Deu que eu já ter falado aqui, mas quem me ouviu, né? Quando que a gente faz isso aqui, o efeito vai aparecendo, mas não é sempre que acontece, que a gente vê acontecendo assim no... direto, né? O que aconteceu é o seguinte, na filma, na filma que eu trabalhava antigamente, estava uma situação totalmente desarmadial. A situação realmente, cada... Problemos políticos da época e mais problemas internos da empresa, que depois eu estou dando... A sala do chefe ficava no canto com uma cortinha lá, e a gente sai de gente para o vinho em discussão, gente se mandando embora da filma. Estava um negócio que... insuportável. Aí, quando eu voltei para casa, eu comecei a analisar esses princípios. Comecei a analisar, fazer a meditação entrando dentro de si, né? Dentro de mim mesmo. Eu estava avisando, cara, essa fígula toda, essa confusão de gente, não está lá fora. Essa imagem está na mente. E fiquei refletindo sobre esse assunto. Porque eu também estava testando os princípios, né? Aí, aquilo, quando eu lembrava das cenas que eu via lá, elas ficavam vívidas na minha mente. Eu quase que eu até escutava quatro a voz das pessoas outra vez. Tão marcadas que ficavam, né? Então, a gente quase que ouvia aquilo. Aí, de repente, apareceu uma cena passada na mente. Esse tipo de experiência só aconteceu uma vez comigo, assim. Eu não estou com duas, né? Então, é... É muito mais fácil nos explicar o princípio depois de ter essa experiência, sabe? Porque ele fica mítico pra gente, o que quer ser. Então, eu estava fazendo a meditação em casa. Vamos simbolizar isso aqui na hidráfia que nos usa na minha mente. Quando na realidade vive um elemento hipnotizado, que a imagem que a pessoa tem aqui da casa, que em um hospital, tem a imagem da casa, que mora na mente, mas não está lembrando dela agora. Certo? Ela está aí dentro da mente. Bom, quando ela sai daqui, o que vai acontecendo? O condicionamento mental vai associando o caminho para o chegado, vai fazendo uma translação de ondas mentais no inconsciente, até cruzar o que ela pensa que a casa dela é em São Paulo com a imagem que ela faz na casa, ela se identifica, cheguei em casa. difícil colocar em falar, mas é preciso dar para você entender, né? Vamos dizer, quem nunca tinha vindo aqui hoje, estava com essa imagem muito mal formada no mês, não sabia onde era, porque assim, né? Como é que eu estou, como é que eu estou, como é que eu estou, como é que eu estou. Ele está formando o quê? Ele está formando a imagem, esse porão. Certo? Porão, porão. Tá? Bom, agora, quando ele for para cada vez, essa imagem, ela está, realmente, mística. Se alguém lá está assim, como é que é o porão? Você vai estar assim. Eles observam mais, eles observam menos. Mas essa imagem, formou um pouquinho, um equivalente. E aí